Nossa próxima parada é em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. Vamos conhecer a comunidade caigangue da terra indígena Barão de Antonina, um povo que preserva suas tradições milenares e que convida os visitantes para uma experiência única. Situada no distrito de São João do Pinhal, em São Jerônimo da Serra, a terra indígena Barão de Antonina é o lar ancestral da etnia caigangue. Aqui, entre paisagens naturais e a serenidade das florestas, os caigangue mantêm as suas riquezas, cultural e espiritual, transmitindo de geração em geração os seus valores e a sabedoria dos seus anciãos. Logo na chegada, as boas-vindas mostram uma hospitalidade única dos povos originários dessa região. Rá-ni, sejam bem-vindos, turistas. Professor Gino, a gente sabe que as pessoas têm uma grande curiosidade, né? Os turistas visitantes a saber como que é a vida na terra indígena. E nós estamos aqui, na terra indígena Barão de Antonina. Conta pra nós como é hoje viver aqui. Uns 40 anos atrás, nós morávamos nesse lugar aqui, tá? Onde nós vivemos, com as nossas casinhas tradicionais, que era desse sapé, esse material que tem aí em cima agora, nessa obra. Nessa obra. Hoje nós estamos aqui, aqui era meu lugar. Onde nasci, me criei e cresci e hoje estou aqui. A iniciativa dos indígenas em atrair o turismo não é apenas uma fonte de sustento econômico, mas também um meio de fortalecer a identidade cultural. Para os visitantes que buscam uma experiência enriquecedora, a comunidade abre as portas da reserva, mostrando os rituais sagrados e as celebrações. Eles compartilham não apenas as suas artes, mas também a profunda conexão com a natureza e os espíritos ancestrais. A gente abriu aqui, porque nós sabemos que nós temos que manter a nossa cultura. Eles, quando nasceram, não sabiam o que era em mim. Mas, com o correr do tempo, eles cresceram. Então, mostramos pra eles. Ó, em mim é esse. Se você perguntar o que é em mim, ele responde certinho. Então, aqui é onde é que nós mostramos. O que é em mim? O que é em mim foi feito de um grão de milho, colocado no saco e colocado dentro da água por oito dias, pra ele fermentar, fermentar e acidar. Ele acerta lá dentro e depois quem toma conta disso são as mulheres, pra açucar no pilão. Eles são caigangues. Eles são caigangues. Ele é o dono da mata. Nasceram dentro da mata. O que é em mim? Ele gosta de lutar. Ele gosta de lutar. Além das atividades culturais, os indígenas também oferecem trilhas guiadas pelos líderes comunitários, que compartilham o seu vasto conhecimento sobre as plantas medicinais e os segredos da mata. O ecoturismo se entrelaça com a preservação ambiental e o respeito às tradições. É uma oportunidade de aprendizado e conexão espiritual. Isso aqui, a casca dele serve pra diarreia, pra curar a diarreia. E isso aqui pra fortalecer a criança. Desde que a criança tiver dois meses, ela já tem que tomar banho pelo menos por um mês pra ela crescer forte. Lutar pra lutar e pra ficar forte. Então, essa madeira aqui é pra esse tipo de remédio. Assim, a terra indígena Barão de Antonina se destaca aqui como um santuário de preservação cultural e um destino turístico que convida a todos a mergulharem na história e na espiritualidade de um povo que continua a tecer a sua tradição em meio à modernidade. Eu quero dizer ao turista que venha conhecer a nossa reserva, conhecer a nossa comida típica. Tá aberto pra vocês. Eu tô dizendo que na nossa língua seja, sejam bem-vindos. As lac behavedo muito mais, pois sejam bem-vindos. Que bom lá, viu? As lac Luba As lac